Doutor, eu não me engano, começa na fase oral, biologia é destino É tipo, é humano, mas também é animal, anatomia é destino Doutor, eu não me engano, começa na fase oral, na menina, no menino É tipo, é humano, mas também é animal, com muito falocentrismo Doutor, eu não me engano, passa pra fase anal, biologia é destino É tipo, é humano, mas também é animal, anatomia é destino Doutor, eu não me engano, passa pra fase anal, na menina, no menino É tipo, é humano, mas também é animal, com muito falocentrismo Doutor, eu não me engano, depois vai pra genital, biologia é destino É tipo, é humano, é tipo, é humano, mas também é animal, anatomia é destino Doutor, eu não me engano, depois vai pra genital, na menina, no menino É tipo, é humano, é tipo, é humano, mas também é animal, com muito falocentrismo Doutor, eu não me engano, mesmo se for transcendental, biologia é destino É tipo, é humano, é tipo, é humano, é tipo, é humano, é tipo, é humano, é humano, mas também é animal A anatomia é destino Doutor, eu não me engano, mesmo se for transcendental, na menina, no menino É tipo, é humano Mas também é animal Com muito falocentrismo